O colegiado do Superior Tribunal de Justiça decide que recusa injustificada do Ministério Público em oferecer acordo de não persecução penal é ilegal e autoriza a rejeição da denúncia. No caso analisado pela sexta turma do STJ, o investigado, que era réu primário e sem antecedentes, foi flagrado com pequena quantidade de maconha e de cocaína. No julgamento, o colegiado estabeleceu que o Ministério Público não pode deixar de oferecer o acordo de não persecução penal, conhecido como ANPP, de forma injustificada ou ilegalmente motivada, sob pena de rejeição da denúncia. O Ministério Público não ofereceu o acordo por entender que o tráfico de drogas é crime hediondo, o que levou a defesa a pedir a remessa dos autos para a Procuradoria-Geral de Justiça, sob o argumento de que as circunstâncias do caso evidenciavam que o réu teria direito à minorante do tráfico privilegiado. A remessa dos autos foi negada na primeira instância, mas ao final da audiência, em alegações finais, o próprio MP pediu a aplicação da causa de diminuição de pena, o que foi acolhido na sentença sem recurso ministerial. Ao votar pelo provimento do recurso da defesa no STJ, o ministro relator, Rogério Schietti Cruz, ressaltou que a oferta do acordo de não persecução penal é um dever do Ministério Público e não pode ser feita com base em conveniência, porque a ação penal tem natureza subsidiária, devendo-se buscar soluções consensuais antes de iniciar um processo judicial. Ele também mencionou que a recusa injustificada pelo MP pode levar à rejeição da denúncia por falta de interesse de agir. Seguindo o entendimento do relator, o colegiado da sexta turma determinou que o caso fosse reavaliado pelo Ministério Público, reconhecendo que a recusa, sem fundamentação adequada, contraria a lei.